Nesse vídeo eu quero trazer uma repercussão sobre o caso P.D.D.D., o Puff Daddy, que tá bem famoso na internet. Eu não vou explicar os pormenores, mas eu quero fazer um alerta de como vocês mulheres precisam estar atentas pra se proteger dos Puff Diddies da vida real. Eu sou Italo Ventura, especialista em relacionamento e auto-relacionamento. E hoje eu quero falar sobre isso, olha só. Eu tava vendo alguns vídeos desse caso que repercutiu lá fora e esse cara tá preso, ele fazia festas secretas, ele fazia festas até com menores de idade, se é que você me entende. Então é um caso asqueroso que por isso que repercutiu tanto a mídia. Vendo alguns vídeos sobre o caso, buscando entender por que esse caso tá tão falado, eu vi que tinha alguns padrões que ele fazia pra poder vulnerabilizar a vítima dele. A maioria mulheres, ele chamava várias mulheres, tem homens também, famosos, enfim. Esse cara não tinha muito critério não, era quem caísse na rede dele. Parece que ele é até uma sociopatia, uma psicopatia na cabeça dele. Mas eu vi alguns padrões e eu quero trazer pra você se proteger, porque existem muitos homens assim na vida real. Eu vi que tinha uma interseção entre bebidas. Muitas vezes ele colocava algo na bebida dessas mulheres. E essas mulheres ficavam desacordadas e elas eram abusadas a noite toda. Então fica muito ligada com bebida. Eu já tive um caso de bebida uma vez. Eu fui pra um lugar que eu não me acostumava a ir muito, né? Era tipo um forró. Mas era um forró assim, bem esquisito. Não era uma coisa muito organizada. E aí eu pedi uma bebida. E eu sei que depois dessa bebida eu não lembro de mais nada. Minha irmã que me trouxe em casa. Eu tava ficando com uma menina na época. Assim, foi um desastre. Eu não sei nem como que eu cheguei em casa. Eu só sei que eu me lembro de eu caído no chão e as pessoas me ajudando. Na época que eu bebi, hoje eu não bebo mais, né? Então tome cuidado com bebida em lugares estranhos. Aceitar bebidas de estranhos. Parece um pai mesmo falando pra sua filha que vai pra uma festa. Mas definitivamente, quando chegar a época dos meus filhos irem pra festa, eu vou falar sobre isso com eles, né? Porque primeiro, eu já vivi isso. Graças a Deus não aconteceu nada. E não aconteceu nada porque tinham pessoas que estavam comigo. Mas se eu não tivesse, sabe-se lá Deus o que ia acontecer comigo. Então, você precisa tomar muito cuidado. Principalmente vocês mulheres. Muito cuidado. Eu já vi brincadeiras de homens falando Ah, vou colocar isso na bebida dela. Tem mulheres que fazem isso? Você pode procurar na internet, né? Mulheres dando golpe em gringo no Rio de Janeiro. Eu já vi uns vídeos. Por algum motivo já apareceu esse vídeo. Mas é muito mais comum com mulheres. Isso é utilizado desde que o mundo é mundo, né? Envenenamento na bebida. Batizar a bebida pra pessoa ficar no esporte. Você já ouviu falar sobre isso? Na vida normal nem se fala. Então, não é tanto homem quanto mulher. Mas eu vou me direcionar a vocês mulheres. Tomem cuidado. Porque essa era uma das estratégias que esse cara fazia. Ele botava alguma coisa na bebida e essa mulher depois já era. Provavelmente, estatisticamente, eu sei que tem algumas inscritas que já passaram por isso. Deixa aqui seu relato pra não parecer que é coisa da minha cabeça. Pra não parecer que é um pai chato. Que só quer ver seu mal. Se você já foi, sofreu alguma coisa com bebida, porque batizaram sua bebida e fizeram, sei lá, sabe-se o que? Toma cuidado e deixa seu relato aqui. Vamos abrilhantar mais esse vídeo com seu relato pra que isso seja um alerta de verdade. Segunda coisa que ele fazia era gravações. Ele intimidava, ele abusava, ele manipulava as pessoas com gravações. Ele ameaçava as pessoas com gravações. Então, vocês mulheres, né, como eu trabalho com relacionamento, é uma coisa que eu recebo toda hora. Gravação, nude. Eu me lembro há muito tempo, eu dava aula de informática. Eu tinha 15 anos, eu dava aula de informática pra um cara. E toda semana ele falava, ele nunca me mostrou, até porque não tinha celular na época, era câmera mesmo. Mas toda semana ele falava que gravava um ato, né? Um ato na casa dele, porque ele era fotógrafo. Ó, essa semana eu gravei uma mulher assim, assim, assada. Essa semana eu gravei uma pessoa lá do meu bairro. Essa semana eu gravei... E eu não sei se gravava com consentimento ou sem consentimento. Inclusive, né, a minha esposa já falou que ela fez faculdade e morava em república, que tinha os meninos que falavam que gravava também. Então, se é verdade, se não é verdade, se é especulação, se não é especulação... Lá atrás era muito mais difícil gravar e o povo gravava. Imagina hoje com o celular, com webcam, com o computador. Então, tome cuidado, não se grave na hora. Toma cuidado com se o cara tá gravando ou não, sabe? Isso aqui pode arruinar seu psicológico. Não vai acabar com a sua vida? Não vai, né? Mas, poxa, pode abalar seu psicológico, né? Teve pessoas que, por muito menos, já se abalaram. Então, toma cuidado com isso, porque essa era uma das estratégias que esse cara fazia. Ele gravava e depois ameaçava. É real? É não é real? Eu não sei o quanto é especulação ou não é. Mas eu sei que isso é importante trazer pra cá. Tá certo? Então, eu te disse, bebida. Então, eu te disse, gravação. Tem uma outra coisa que ele fazia. Era muito comum ele isolar a vítima. Na sedução, tem uma estratégia chamada isolar a vítima. O que é isolar a vítima? Eu tiro a pessoa que eu quero seduzir do ambiente onde ela tem controle, onde ela tem segurança e isolo ela. Lembra que eu falei quando eu bebi e apaguei, tinham pessoas que gostavam de mim, que me ajudaram? Sim. Mas, se eu tô num lugar onde eu não conheço ninguém, eu não sei até onde eu posso confiar na pessoa. Eu tô longe da minha cidade. Eu tô longe, talvez, do meu país. Eu tô isolada. Isolado. Então, é muito mais fácil as pessoas me dissuadir, se as pessoas me manipularem. Porque eu tô sozinho, eu me sinto vulnerável. Então, essas pessoas iam na festa dele. Sabe-se lá onde que era? Numa ilha, num hotel. Então, muitas pegavam o avião pra ir lá. Ou saiam das suas casas pra ir lá. Cheio de gente desconhecida. Cheio de pessoas que, talvez, ela admirava. Então, ela se sente coagida a fazer aquilo. Isso não é mimimi, não. Isso é real, né? Quando a gente não tem uma VPV, que eu bato sempre aqui, visão, princípios e valores. Porque não existe relacionamento sem o quê? Auto-relacionamento. E auto-relacionamento é VPV, visão, princípios e valores. Quando a gente não tem um VPV forte, é muito comum você, talvez, negociar os seus valores. Porque é uma coisa que tá lá dentro pra você, mas você quer ser aceita, você quer ser amada, você tá longe da sua casa, você tá vulnerável. E é comum, não deveria ser normal, mas é comum que você negocie os seus valores. E esse cara, ele tinha muito esse costume de isolar a vítima, né? Trazia ela pro lugar dele e lá ele dominava. Por quê? Porque lá as pessoas ficam vulneráveis. Longe de casa, longe das pessoas que você conhece, elas se tornam vulneráveis. Então, ele... Parece que tem umas propostas que ele fazia. Ó, você vai morar comigo durante três meses. Aí teve o Justin Bieber, teve aquele Usher. Ele chegava pra mãe e pro pai, ó. Eu vou agenciar ele, mas ele tem que morar comigo três meses. Por quê? Fica mais fácil fazer a lavagem cerebral. Fica mais fácil dissuadir a pessoa. Fica mais fácil manipular. Porque ela tá longe daquilo que remete ao VPV, visão, princípios e valores. Eu não vim aqui fazer a fofoca do caso. Eu vim aqui te dar um alerta. Porque parece que isso é coisa de Hollywood, mas isso acontece, como eu já te falei. Algumas coisas eu vivi, outras coisas eu vi de ouvir falar e outras até presenciei. Então, tome cuidado com essas estratégias aqui. Marque lugares que você tem controle, onde você pode ser forte. Não aceite bebida de qualquer pessoa. Parece bobeira, mas isso é muito real. Eu tenho certeza que vai chover de relatos aqui. E cuidado com gravações, filmagens, porque isso pode ser usado contra você. Um grande beijo, seja doce, seja forte. Comenta, vamos deixar esse vídeo ainda mais rico. E até segunda-feira, no novo vídeo, às sempre às 19h05. De segunda a sexta-feira tem vídeo no canal. Se inscreve, dá um like se você gostou desse conteúdo e compartilha, porque ele é muito valioso, isso é utilidade pública. Até lá. Beijo. Tchau. 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 Amém.